A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a sua receita aqui? Sim. Então, uma receita. Uma receita, uma receita. Ok. Eu pego... Eu pego dinheiro. Eu pego dinheiro. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Minha receita. Saúde. 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 Obrigado. Pega o Kevin. Pega a mocha. Panta. Pega a mocha. 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 Agora temos as mesas ocupadas. Estamos ali. Mas tem mais lugares. Ali em cima. Ali em cima dá sempre mais lugares. Há sempre mais lugares. Há sempre mais lugares. Para sentar isto. Vamos fazer. Vamos fazer o rolo. as mesas. As mesas. As mesas. As mesas. Não é muito mais. Carlico. Salada. as mesas. As mesas. As mesas. Você pode colocar mais açúcar? Sim, mais açúcar. Garlique. Garlique, ok. Você gosta? Ok. Obrigado. Você tem mais 50p? Não. Não tem problema. Obrigado. É assim, não é? Sim. Obrigado. 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 Bora, Kevin. Agora vamos sentar a linha aquela se quiser. Quer sentar a linha aquela cadeira? Ou quer sentar a linha no muro? No muro? Vai, 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 vai. Eu também queria espantar aqui esta coisa. Eu também queria espantar aqui esta coisa. Eu tenho que ensinar o que é que é. Estava para aqui uma que eu... Uma salada, Tortilho RAP. Melo. Torturrati. O que foi? Onde é que o gajo foi? Está ali sentado. Está ali sentado. Não. O muro está ali um bocado. mais um dia mais um mercado, desta vez, para ir no Itch Market vamos abrir o que trata este mercado se quiseres mais alguma coisa, quer me pedir aqui é lá plantais, rostos o que temos aqui? grande, gelato urso vamos ver o que está? o que está aí? o que está? oh o que está na real o que está na real É um amigo, é um amigo, é um amigo. O que é isso? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 O papel não é. O papel não é. O papel não é. Ele está dizendo que era o papel, não era o papel. Obrigado. 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 Então, é realmente não ideal. Mas aquela parte que eu falei, que todo mundo faz isso. Então, é muito bom. Olá, você não tem o DuckTales, Dr. Scrooge? A Christmas Carol? Não. DuckTales. Donald Duck. DuckTales. Donald Duck. Donald Duck. Sim. 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 Essas são as que eu tenho no momento. Você só tem essas pequenas? Sim, sim. Mas essas pequenas você não tem? Não, desculpe, eu não. Mas em Inglaterra há esses livros? Bem, a maioria dos livros são assim. A maioria dos livros são assim. Sim, a maioria dos livros são assim. E em Portugal temos... Oh, é? Sim. É grande. Muito legal. Muito histórias. Muito. Muito. Muito obrigado. E a cobre. Isso é um cobre. Ah, sim, sim. Isso é melhor. Ok, obrigado. Melhor Fんな recipe. Como é que a família você fez Toconete. Eu não posso comer, então eu vou pedir uma decada para que você não comece. Eu vou pedir uma decada para que você não comece. Eu vou pedir uma decada para que você não comece. Eu vou pedir uma decada para que você não comece. Eu não sei, porque eu não entendo muito bem o que é um pondo ou não. Eu não entendo muito bem o que é um pondo ou não. Eu gostei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, é só colombiano. Ah, colombiano. Ah. Estão a ver qual coisa é de Portugal? A patrona é portuguesa. Ah, a patrona é portuguesa. Ah, a patrona é portuguesa. Ah, a patrona é portuguesa. Portuguesa, sim. Ah, valeu. E o pessoal gosta dos doces portugueses? Ah, valeu. Costuma vir muitas pessoas e quem come por todos os portugueses? Sim. Muitos clientes? Sim, há bastante clientes. No fim de semana costuma vir mais. No fim de semana é bastante movimento. Há muito 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 movimento. Ah, obrigado. Deja. Obrigado. Deja. Então, vejam os nossos mercados, os outros mercados, beijos a todos e até já no próximo episódio, porque nós também não estamos aqui. Obrigado. 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 Onde está isso ali para a direita? É menos cafum na porta. Não, menos melhor. Vamos andar na porta. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Da Serra de Navarro Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou, não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. O baleeiro chegou por fim. O baleeiro chegou por fim. O baleeiro chegou por fim.